Música E da retividade O teu coração Perdama em nossa coação Perdama o teu amor aqui Perdama o teu amor aqui Faz chover Sobre nós Vai caminhar Perdama o teu amor aqui Perdama o teu amor aqui Faz chover Sobre nós Vai caminhar Viu, eu quero descer Viu, eu quero descer Da tua voz Devam ter escrito Sobre todos nós Viu, eu quero Viu, eu quero Viu, eu quero descer Viu, eu quero descer Verdade, verdade O teu coração derrama em nossa opção Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Que nos viva de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Acolho com alegria ao Padre Gabriel O Padre da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida e Paiada no Rio Também o Padre Viginal O Padre da Paróquia de Santo Antônio e Nova Maria Acolhemos com uma salva de palmas Aplausos Neste belo dia dedicado ao aniversário de nossa cidade Na Casa da Padroeira, na cidade de Guapimirim, a Senhora da Ajuda Quero acolher a Senhora Perfeita Marina, com seu esporte e todas as autoridades Acolhemos com uma salva de palmas Aplausos O Padre do Espírito Santo O Padre do Espírito Santo Estamos aqui O Padre do Espírito Santo 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 Senhor, piedade, Senhor, piedade, Cristo, Cristo, piedade, Senhor, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Cristo, Cristo, piedade, Senhor, Senhor, piedade, preciso voltar ao primeiro valor, voltar à antiguidade contigo, Senhor, Senhor, piedade, Piedade, preciso voltar ao primeiro valor, voltar à antiguidade contigo, Senhor, Senhor, Piedade, Piedade, Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo, e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinar em conquisto. O grande trono branco e aquele que estava sentado nele, o céu e a terra, fugiram de sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos e cada um foi julgado conforme sua conduta. No meio do povo, exatenta de Deus. No meio do povo, exatenta de Deus. No meio do povo, exatenta de Deus. Valeu, exatenta de Deus. Oh, sim, o teu poder e o meu povo se sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, neste lugar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é o Espírito, agora e sempre Amém Glória a Deus, Santo Amém de Deus Para que sejam os filhos das promessas de Cristo Queridos irmãos e irmãs Nós estamos nesta semana Última semana do tempo da igreja Para começarmos a expectativa do Natal Que nós chamamos o tempo de abatimento Meditando sobre o último acontecimento da nossa fé Que nós aguardamos preciosos e ansiosos A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo O nosso Rei e o nosso Salvador No último domingo nós, na igreja, celebrávamos O reinado de Jesus Cristo Sobre todo o universo Nós anunciávamos no meio deste mundo que passa O reinado que não passa Diante da profecia de Jesus que disse Não ficará pedra sobre pedra Nós professávamos a fé no reinado que não passará jamais E como o Evangelho de hoje nos recordava Tudo passará Este mundo passará Mas minhas palavras permanecerão Queridos irmãos Nós cristãos somos um povo que caminha neste mundo para o céu Nós cristãos somos um povo que temos os pés no chão Mas o coração está em Deus E por isso meus irmãos A igreja nos ensina A com os olhos fixos em Jesus Construir este mundo rumo ao Pai Nós cristãos que amamos o céu Que caminhamos para o céu Não temos o direito de ser indiferente à terra Aqui que está o erro meus irmãos De muitos filósofos ateus De muitos pensadores Que diziam que a religião é alienação Que a religião faz com que o homem preocupe-se com outro mundo E se exclui deste mundo Isto é mentira E a história da humanidade prova isso Os santos foram os homens que viveram com o coração no céu E foram as pessoas que mais trabalharam pela salvação E pela construção da sociedade Foram os santos os que primeiro fundaram os hospitais Foram os santos que criaram as universidades Foram as igrejas que nasceram nas escolas Todas as obras sociais que nós vemos hoje Que constroem uma cidade Nasceu na cidade celeste Toda a cidade humana É reflexo desse desejo dos cristãos De reproduzirem aqui na terra O que será no céu É verdade meus irmãos Tudo que nós construímos Passa Tudo nesta vida é passageira Não só porque as coisas se desfazem Mas porque também nós passamos com a morte Mas isso não nos dá o direito de viver neste mundo sem esperança Nós cristãos que caminhamos para o vento eterno Recebemos do Senhor o envio para este mundo Eis que nos envio Como cordeiros para o meio de loucos Mas eis que nos envio para este mundo E anunciar o evangelho a toda criatura Batizar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A nossa missão meus irmãos é neste mundo Nós preparamos a eternidade Vivendo neste mundo apaixonadamente Inspirados pela cidade do alto Inspirados pela Jerusalém celeste E é por isso que nesta semana última da igreja Nós estamos vendo o livro do Apocalipse Que apresenta-se duas cidades Babilônia a grande A prostituta A cidade da traição Cujo prova besta está no meio dela E a Jerusalém do alto A esposa do Cordeiro Cuja lâmpada é o próprio Deus E que os santos Em torno do trono Junto com os 24 anciãos Proclamam a dignidade de Deus Vejam meus irmãos Babilônia Nem Jerusalém É o que nós vivemos agora Babilônia e Jerusalém É o que nós podemos construir agora São as nossas escolhas São as nossas liberdades A nossa vida neste mundo É que faz crescer Ou a Babilônia A cidade falsa Construída sobre uma humanidade corrupta Ou a Jerusalém do alto Que é a cidade que reflete A salvação de nosso Deus Hoje Nós celebramos 32 anos Na nossa cidade de Guarulhão E todos nós Cristãos nessa cidade Não podemos esquecer Da nossa missão A missão De construir A nossa cidade Para que não seja Uma Babilônia Não seja construída Sobre o alicerce da besta E os seus profetas De mentira Ou como dizia O livro do Apocalipse Que ontem que vimos na igreja Porque os seus comerciantes Eram grandes E vendiam mentiras Porque os seus campos Fascinavam As multidões e as nações Nós, meus irmãos cristãos Pelo contrário Temos outra missão A missão de construir este mundo Com os olhos fixos O mundo que virá Construir um mundo De justiça Construir uma cidade Em paz Construir uma cidade Onde impera A justiça E a caridade Onde nós cristãos Não sejamos Pedras mortas Mas pedras vivas Do Senhor Que constrói Neste mundo Que passa O reino Que não passará E isso se constrói Não por belos discursos Não por aparências Mas isso se constrói Pela escolha E pela vida De cada um de nós Sedatando nesta cidade E é por isso Que neste dia Louvando a Deus Pelos 32 anos Deste povo Desta gente Desta cidade Também nós temos A oportunidade De recordarmos A nossa missão Nós que estamos Temos uma missão Social Nós não podemos Cair nessa mentira Que muitos Querem nos obrigar Viva a religião De você Mas trancafiado Dentro das igrejas Não Senhores políticos Graças a Deus Aqui nós não temos Esse problema Pelo menos Eu cheguei aqui Eu encontrei até agora Até agora Nós encontramos Aqui cooperação Compressão Que mutuamente Podemos nos ajudar Podemos construir Uma cidade justa Uma cidade Onde impera o bem A paz e a ordem É verdade Tudo neste mundo Passará Mas se nós Com os olhos fixos Na cidade que não passa Nós podemos construir Essa cidade que passa Mas enquanto estamos aqui Construir uma cidade Que passará Mas uma cidade Que seja Ao menos Reflexo Do que Deus Quero Testemunho De que aqui Virem homens e mulheres De bem Homens e mulheres Que amam Homens e mulheres Que querem transformar Este mundo De ódio Em um mundo De comunhão De fraternidade Vamos pedir ao Senhor Neste dia Onde Damos graças a Deus Pedir forças Para que nós Não entendamos Nossa missão Como ficar Tanta fiados Na igreja Mas a nossa missão É Alimentados No altar Sermos testemunhas Pedras-vidas Nosso Senhor Tantas vezes Diz Segundo os Caiapos Cobras Serpentes O Senhor Repreendia Aqueles Falsos Religiosos Que diante De um tempo Era uma coisa E o mundo Era outra E nós Cristãos Entendamos Que a nossa missão Na cidade Que a nossa missão No mundo É sermos Aquilo que cremos É semear Aquilo Do qual Nos alimentamos No altar de Deus Na sua palavra O seu sacrifício No altar Que nós sejamos O mundo Luz Sal Fervento Que nós sejamos Pedras vivas Que construam Já o tempo De Deus Neste mundo Aguardando a cidade Que não passará Juntos Sociedade Não é desta nossa cidade Que corre ninguém Apoiados Por aqueles Que foram eleitos Para nos representar Animados Pelos pastores Que conduzem O povo de Deus E guiados Pelo Espírito Santo Que vem do alto Possamos dar o testemunho De que nós Cristãos Não somos um povo Indiferente de mundo Mas porque Cremos no céu Queremos desde já Transformar Santificar Iluminar Ferreira Para esta terra O Evangelho Com a Palavra de Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Corações ao alto Temos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso Que é nosso Em nossa Na verdade É justo E necessário É nosso Deber De salvação A desgraça E sempre Em outro lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Amigo do Poderoso Que na festa De Maria Sempre Vinge Encerrar Os nossos Louvores A sombra Do Espírito Santo Ela concebeu O vosso Filho E permanecendo Virgem Eu amo A luz Eterna Jesus Cristo Senhor Nosso Por ele Os anjos Cantam Vossa Grandeza Os santos Proclam A vossa Glória Concedemos Também A nós Associarmos Aos Seus Louvores Cantando A uma Só Voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Céu Santo é o Senhor Ele que trata elenço Ele que se separa E o Senhor O Senhor Ele que se separa Ele que faz ao Senhor É o Senhor O Senhor Ele que se separa Ele que o Senhor Ele que faz ao Senhor Alturas, Rosana, Rosana, mais alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Rosana, Rosana, mais alturas, Rosana, Rosana, mais alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os povos de oração carista segunda serão cantados. Na verdade, ó Pai, nós sois santos e fontes de toda santidade, santificai com essas oferendas, enravando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão de graças e o partiu que deu a seus discípulos dizendo Com a impuros e com ele, isto é o meu corpo que será entregue com vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai impuros e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será entregue amado por vós e por todos para a missão dos pecados, fazê-los ter memórias de mim. Temos o ministério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor, vinde Senhor, vinde Senhor Jesus E tanto, pois, a vergonha da morte e ressurreição no vosso Filho Nós vos oferecemos, oh Pai, com a vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornais dignos De estar aqui na nossa presença e vos servir Recebei, oh Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembra-nos, oh Pai, com a servidência que se faça presente pelo mundo inteiro É a bênção da caridade do Papa Francisco, com o nosso bispo Gregório E todos os ministros do vosso povo Lembra-nos, oh Pai, com a nossa igreja Lembra-nos também, meus outros, nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partimos nesta vida Acolhei junto a vós na luz da vossa face Lembra-nos, oh Pai, com os nossos filhos Deus, oh Pai, com a servidência que nós nos pedimos, tem dignidade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com o São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviam A fim de vos louvarmos e glorificarmos Com Jesus Cristo, vosso Filho Com o São José, seu Espírito, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Com a honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Dizemos com amor e confiança A oração que nosso Senhor vos ensinou Pai nosso Pai de Deus Estais dos céus Sanificado seja o vosso nome Tenha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós, que caras de Deus e da luz, perdoai as nossas doenças, assim como nós te perdoamos a quem te tem ofendido. E não te deixeis cair de conversação, mas livrai-nos de todos os mares, ó Pai, damos hoje a nossa paz. Ajudamos pela nossa misericórdia, sejam sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a brinda do Cristo, o Salvador. Ó Senhor Cristo, o Senhor é a glória e a glória e a graça. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ameis os nossos pecados, mas a fé me anima a vossa igreja, dai, segundo vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois vivos com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 De quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá Tua vida, que o plano de amor nos revela, é alimento da alma, é pão que desceu o céu. Ele nos dá o Teu corpo e o Teu sangue, para a nossa comunhão. Jesus, Tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser e gratidão. Permanece em mim com o Teu amor, com o Teu amor infinito. Estela em mim a Tua salvação. Este é o momento da mais pura doação, de quem sabe amar como ninguém jamais andou. Ele nos dá Tua vida, Teu plano de amor nos revela, é alimento da alma. O pão que desceu do céu, nos dá o Teu corpo e o Teu sangue, para a nossa comunhão. Jesus, Tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Se em mim a Tua salvação. Te entrego todo o meu ser e gratidão. Permaneci-me com o teu amor O teu amor infinito Mãe do Padre Gabriel Como é importante A gente amar A família de um padre A mãe de um padre Que entrega a consagrada igreja Pode vir aqui ao centro Do peito velho E vamos rezar por esta família Pedindo a Nossa Senhora Que se enviore por eles Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes E as suas velhas Bendita o fruto do vosso Mãe do Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Cercadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santa família Jesus Maria José A nossa família A nossa Uma salva de palmas para ela Que nos abençoe Amém Maria christina Maria de Moura A imagem doada assim Para a prefeitura desta cidade É essa data tão importante Para nós Podemos cantar Enquanto nós Recebemos a imagem Maria de Naz a A madrinha se cativou Fiquei tão forte a minha fé E o teu filho me ajudou Tantas vezes eu falo e fico a pensar E sempre a saber me perda a coisar E o meu coração se pode me aguentar Pra vir de Nazaré Medina que Deus aborde o meu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria, o homem inteiro, ele é Deus Senhora, irmã e o céu Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Mãe de Jesus! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! A consagração à Nossa Senhora Entrevando a patroa da extensidade de alguém de Itajuda, cada rua, cada bairro, cada local desta cidade que envolve tantas pessoas que atuam em mãos e mãos. Aqui no Mesquitério, eu chamo de um lado mais dois sacerdotes que comigo presidem todo o trabalho de evangelização desta cidade, cada um no seu local. E assim, percebendo a Deus junto a Maria, nós cantamos a consagração à Nossa Senhora de Itajuda, pedindo que a Virgem Santa nunca deixe faltar o vinho da alegria, da salvação, da paz, do amor, da união, da saúde, do emprego, da educação, em cada lugar desta cidade. Amém. 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 Minha devoção, meu amor, divulgou meu coração. A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, os meus ouvintes, minha boca. O que sou de Jesus, que a voz é quem sabe, como para a irmã. A carne de Deus é bem-me, como pois a qualidade gosta de mim. Convido a vida de força Corai por nós, Santo Amor de Deus Nossa Senhora da Ajuda Obrigado, Senhora Prefeita Por receber esse presente pela cidade E o dia que a senhora manda colocar lá É um local, com certeza, se convidado, meus irmãos, a ser prontos E eu, lá iremos também prestigiar esse momento Que marca também a história desta cidade Deus abençoe, uma salva de palmas da Nossa Senhora Senhor, a gente já é composto Amém Agora, a recepção de Nossa Senhora da Ajuda Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E a nossa Senhora da Ajuda A uma chuva de graça aqui Estou sofrendo sobre todos nós E quem mais se entregar Vai se morrer Vai se morrer A uma serpente pra germinar No encontro do Senhor todo a se produzir Na terra do coração Deve-nos, Deus Todo-Poderoso E a nossa Senhora da Ajuda A uma serpente para a gente 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 E quem vai se entregar a uma semente pra terminar a uma semente Tem muitos outros na terra do coração Chupa de graça, vem-se a ti Chupa de graça, vem-se a ti Chupa de graça, deixa eu dar Devolo mais Chupa de graça, deixa eu dar Perrama 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 Chupa de caça 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 Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, pino químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras e PRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971265723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Não tem nada igual a isso aqui. Você também está sentindo essa vibração? Não, né? Para viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje. Brasil. Sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.